meu amor minha coisa linda, como é que vocês estão hein? hoje eu trouxe 5 produtinhos de beleza da Avon Casa que valem muito a pena vocês terem, vocês comprarem com a sua revendedora porque gente, são produtos que eu amo e indico demais pra vocês então se você é uma avonzeira, já deixa o like do amor e se inscreve nesse canal cheiroso tem uma playlist aqui amiga, assim uma playlist cheia de vídeos da dona Avon só seguir assistindo aqui ó, tá tudo aqui nessa playlist bora mostrar quais são esses 5 produtinhos de beleza da Avon Casa que eu super recomendo eu vou começar por um que eu comprei esses dias e tô usando demais, olha demais gente eu tô apaixonada nesse produto, que é a escova massagiadora eu coloquei uma fita aqui ó, porque a única coisa ruim dele é que essa tampinha aqui gente ela fica soltando sabe, ela fica, como treme muito, a tampinha fica soltando então eu coloquei uma fita, botei pra segurar mas ele é muito gostoso gente, olha a massagem que isso faz é muito gostoso, tô usando muito ele, tô amando de paixão também tem essa parte aqui atrás, dá pra fazer massagem no corpo não encontrei esse produto nesse ciclo que tá rolando agora, tá? não encontrei, eu até procurei pra comprar pro meu pai, mas eu não achei mas se ele voltar pros catálogos e você ver, compra que você vai amar ele é muito gostoso, além de pentear muito bem o cabelo e fazer uma massagem muito gostosa no cabelo então é um produtinho de beleza que eu indico demais, que eu amo, tô apaixonada nisso outro produtinho de beleza que eu indico, que na verdade assim, eu indico esse porque eu ainda não tive decepção com ele, eu tive com o outro que era de cabo USB esse daqui já é a pilha, então eu acho que por isso que ele ainda não parou de funcionar que é a escovinha de lavar o rosto, essa rosinha aqui, ó, tá vendo? você lavar o rosto com ele, fazendo massagem, ele também vibra ele vibra bastante, aí tem essas cerdas daqui e tem as cerdas menores aqui atrás, ó, tá vendo? ele é uma frescurinha, né? na verdade é uma frescurinha aí no skincare que eu gosto bastante fazendo ali uma massagem, uma limpeza com massagem pra relaxar o músculo do rosto, então eu gosto bastante e eu indico esse por ser a pilha ele é a pilha, tá vendo? tem um buraquinho aqui, ó, que você coloca a pilha aqui dentro então eu acho que por ele ser a pilha, ele deve durar mais tempo que daí se acabar a pilha, é só você trocar agora quando acaba o USB, aí dentro pode dar algum pau, enfim mas também por ele ser a pilha, não dá pra usar ele no chuveiro, tá gente? não dá pra usar no chuveiro, não tem que usar fora mesmo, quando for lavar, lavar assim, ó de ponta cabeça, tá? deixando essa parte aqui pra cima, pra não molhar cuidados, né? Cuidados que tem que ter mas é um produtinho muito gostoso, que eu indico pra vocês lava muito bem, faz uma massagem muito boa momento de relax mesmo, aí o seu skincare esse é o momento, acho que você merece uma escovinha dessa também no skincare, esse é o maravilhoso mas confesso e ele só presta pra usar no verão no inverno, eu não indico porque, cara, é muito gelada que é essa máscara aqui, ó quem lembra dela? Eu uso ainda, gente aquela máscara de gel, ó que fala que ela desincha o rosto e desincha mesmo essa daqui, ó aí eu coloco ela no congelador aí fica congelado esse gel que tá aqui e aí eu coloco no rosto assim, aí deixa relaxando, sabe? gente, isso daqui é uma delícia esse negócio só que no frio não dá pra usar não, no frio, isso daqui é congelante não dá, não dá fala que também dá pra colocar no micro-ondas mas eu não arrisquei e não vou arriscar porque teve um amigo nosso aqui do canal que ele fez isso e a máscara estourou no micro-ondas não sei se ele deixou muito tempo o que foi então eu não arrisquei botar no micro-ondas, não mas no congelador eu amei, gente principalmente antes da maquiagem porque você coloca um negócio gelado aqui no rosto a pele fica mais preparada pra receber produto, sabe? então eu sou apaixonada dessa máscara aqui mas não estou usando, tá? porque está muito frio em São Paulo hoje mesmo fez 6 graus pela manhã então não dá pra usar isso daqui no inverno, não não, 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 muito obrigada esse produto que eu vou mostrar ele é muito maravilhoso esse que me mandou na época foi até a Cintia a Cintia Multimartas sim, ela tem uma lojinha muito top ela é bom então o link está aqui embaixo caso vocês queiram conhecer e ela me enviou que é esse paninho aqui, ó da Relax Beauty também, olha é um paninho pra tirar maquiagem e se quem lembra desse vídeo eu postei aqui no canal um vídeo resenha desse paninho e ele real tira maquiagem gente, tira eu também não dava nada pra ele não dava nada eu acho que era uma mentirada conversa fiada que esse paninho tirava maquiagem ele tira mesmo você molha ele na água morna e depois você vem tirando eu lembro que eu tava com uma maquiagem super pesada no dia eu reboco e aí eu tirei com ele pra ver se funcionava mesmo e o bicho funciona então eu indico muito pra quem gosta aí pra quem faz bastante maquiagem precisa, óbvio que precisa remover, né gente depois essa toalhinha aqui é muito gostosinha ó tem um lado certo pra cada coisa tem um lado de esfoliar e um lado de limpar tá, acho que esse lado aqui é o de esfoliar que tem as pinujinhas mais grossas ó e esse lado daqui é só pra limpar então é um produtinho que eu também indico tá legal pra usar no chuveiro leva pro chuveiro e lá você vai lavando o rosto tirando a maquiagem com ele também é bem bacana gosto muito dessa toalhinha aqui e por último que também é uma toalha porém uma toalha de cabelo assim essa toalhinha aqui, ó essa toalha de cabelo ó você coloca a cabeça aqui e o cabelo você vai colocar nessa parte imagina você vai baixar a cabeça vai colocar depois que você colocar né essa parte maior aqui você vai rodar o cabelo é que eu não vou colocar porque quando o cabelo tá seco fica escorregando o cabelo molhado é perfeito e aí você vai torcer aqui embaixo, né a parte do cabelo e eles vão colocar aqui, ó nessa nessa nesse botãozinho aqui tá vendo essa parte aqui vai ficar na cabeça enfim dá muito certo tem vídeo aqui no canal também nessa toalhinha, tá tem uma playlist Avon e ela é muito boa porque facilita, né você ir do banheiro já com ela na cabeça não precisa molhar sua toalha de corpo e outra, gente uma coisa muito importante que muita gente não fala sobre isso toalha de cabelo não pode ser a toalha do nosso corpo igual eu que passo óleo no banheiro no chuveiro aí eu passo óleo óbvio que o óleo vai sair um pouco na toalha aí eu vou e pego a toalha que eu cheguei no meu corpo e prendo o meu cabelo e seco o meu cabelo o óleo da toalha vai topar o meu cabelo sim, senhora então, por isso que eu amo essa toalhinha toda vez que eu lavo o cabelo eu vou lá pro banheiro levo ela eu saio do chuveiro coloco essa toalhinha na cabeça e depois eu me enxugo a toalha de corpo então é importante vocês terem ou essa toalhinha ou uma toalhinha à parte só pro seu cabelo tá é muito importante parece besteira mas não é não é besteira é um produtinho da Vão Casa que eu indico bastante pra vocês ele é muito útil funciona muito prende muito bem o cabelo molhado tá prende muito bem o cabelo não sei que ele fica escorregando não consegui colocar aqui com vocês mas o cabelo molhado rapidinho dá pra prender é uma toalha, gente é real é uma toalha muito boa e pronto, minha vida esses foram os 5 produtinhos de beleza da Vão Casa que eu indico pra vocês eu tenho muitos outros aqui então se vocês querem um parte 2 comenta aqui embaixo que eu faço pra você tá, minha linda? se inscreve no canal se vocês amaram esse vídeo já pega esse vídeo pega o link dele já taca lá no seu grupo do WhatsApp do Facebook com as suas clientes mostra pra elas esses 5 produtinhos que você que ela vai amar vai no Instagram também a gente conversar mais por lá e aí só um beijo nesse coração da minha vida coisa linda a gente se encontra amanhã no próximo vídeo te espero tá bom? beijão e até lá tchau 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 tchau